Tá na hora agora, deve ser saudável o sabor à mesa. Se você ainda não almoçou, assim como eu, presta atenção nessa deliciosa receita, um baita de um bife à parmigiana. O nosso estado é referência em saúde animal, não esqueça. Desde 2007, a gente conquista o status de área livre, de febre afetosa, sem vacinação, dando um banho no Brasil. Ó um bom exemplo, vamos pra mesa. Olá, você é nosso convidado pra ficar por aqui, relaxar e aprender mais uma receita delícia, preparada aqui pela nossa chefe, Maísa Lopes. Maísa, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, estamos juntos, mais uma receita. E hoje a gente vai fazer uma parmigiana rapidinho aí, pra você ganhar tempo e desfrutar do seu momento. E eu terei o prazer de experimentar essa parmigiana, Beli. Olha só o que temos por aqui. Já dá uma ideia do que vai vir, né? Maísa, e quais são os ingredientes que a gente vai precisar pra fazer essa receita? Vem comigo aqui que eu vou fazer toda essa receita, vou tentar fazer tudo numa panela só, pra facilitar a sua vida. Eu tô usando aqui bife de alcatra, tá? Aqui eu coloquei farinha de trigo pra gente empanar, e misturei também um pouquinho com farinha pão. Eu deixei uma batatinha pra gente fazer um complemento, porque parmigiana tem que ter batata frita. Vai muito bem. Aqui, ó, tomate pra gente fazer o molho. Vou colocar um pouquinho de molho de tomate. Aqui, claro, que a gente tem que colocar o nosso queijo e presunto. Vou usar cebola, vou utilizar alho, mas é teu critério também. Cebolinha, também o ovo pra gente empanar. E bora fazer essa delícia, né? Porque eu acho que a fome já tá batendo. Quero agilizar seu dia e vamos fazer tudo numa panela só. Então pega a tua frigideira maior mesmo que você tem, vou colocar aqui um óleo, né, pra gente fritar. Então vou colocar aqui, vou esquentar o nosso óleo e a gente vai começar pela batata. Agora já vai fritar aqui e a gente vai começar o nosso parmigiana. Vou pegar aqui um prato pra facilitar, porque eu coloquei esses pratinhos aqui pra poder apresentar pra vocês, mas na prática a gente precisa esticar. Vou passar aqui primeiro, tá? Vou pegar aqui. Você já pode temperar com sal. Eu não vou colocar muito sal, porque a gente vai colocar presunto e queijo. Mas se eu quero colocar um pouquinho de sal, pimenta, temperar, pode colocar, tá? Então a gente vai passar aqui, ó, a carne na farinha primeiro, porque eu quero que ela cele essa carne aqui com essa farinha, ó. Vou passar ela aqui no ovo, ó. Passar ela aqui no ovo. Eu coloquei a panko aqui e algumas pankos que são comercializadas aí no mercado, elas já têm sal. Então tem esse aqui um ponto de atento na hora de você fazer também aqui. A gente coloca ela aqui delicadamente. A gente tem a distância de segurança. Isso. Cara adora de um lado, a gente adora do outro. Olha, Santa Catarina possui mais de 40 mil produtores de gado e investe pesado na seleção genética e na saúde animal. O Estado foi o primeiro do país a implementar a identificação individual do rebusco e a receber a certificação internacional como área livre de febre afetosa sem vacinação, o que abre as portas do mundo para a proteína produzida aqui. Santa Catarina é referência mundial, Maísa, em saúde animal. Então todo o alimento que a gente vai comer aqui durante o programa e apresentar para as pessoas é certamente um alimento de qualidade e seguro. Isso é incrível, né? É incrível. Melhor ainda garantido que você vai ter um produto de qualidade e um produto saboroso, que é bastante importante. E que faz toda a diferença na hora de fazer um prato, uma receita, né? Exatamente. A qualidade do produto é fundamental. E Santa Catarina é exemplo. E aqui, ó, olha o nosso exemplo aqui, ó. Como é que tá o nosso parmejano? Olha como foi rápido, Rafa. E tá lindo, né? Eu vou tirar aqui, ó, olha só. Já consigo servir. Ele tá perfeito. Tá inteirinho, você viu? E essa mesma panela aqui a gente vai aproveitar. Eu tenho óleo, mas eu vou usar esse mesmo óleo pra gente poder fazer o molho aqui e vai tudo na mesma panela. Tá quase pronto? Tá quase. Aí, aí, olha. Mas agora é a vez do molho, né? Isso mesmo. Como é que a gente faz isso? Nossa, a panela tá quente ainda. Se soltou muito o resíduo, dá uma limpadinha. Porque lembre-se, isso aqui tudo é sacada e que faz diferença aí na hora de servir seu prato. Então eu vou começar sempre com um alho, que você já aprendeu. Com um alho. Com um alho. Separado da cebola, por favor, gente. Dê uma tostadinha, porque a nossa panela tá bem. Eu venho com a cebola. Quando você tá fazendo aí, acesse o portal pra pegar receitas como essa e muito mais. Eu entro agora com o tomate. O tomate pode ser aquele rasteiro, mais compridinho. Porque a gente tem diferenças de tomate. Quanto mais é o tomate pra molho. Então quando você vai no teu hortifruti, aquele maduro que tá mais barato é o melhor. Eu vou dar uma leve coçada nele, porque eu gosto daquele molho com pedaço. Tá vendo? Ele ficou inteiro, mas tá molinho. Então é isso que eu gosto, né? Vou entrar com o molho aqui, ó. E aqui agora eu entro com uma pitadinha de sal. Nada muito exagerado aqui, ó. É só pra gente equilibrar o nosso prato. Agora aqui, ó, o que que eu vou fazer? Como a minha carne aqui ainda tá quente, eu vou colocar uma fatia aqui de presunto. Se você quiser colocar só queijo. Eu gosto de colocar o molho por cima. Como você quiser. Eu gosto de colocar por cima porque eu aproveito a temperatura desse molho pra poder derreter esse queijo. E agora eu venho fazer aquele toque pra deixar tudo gourmet, né? Não podemos esquecer nossas batatas aqui, que ela vem pra complementar o nosso prato. Não esquece as minhas batatas. Você quer dizer as minhas batatas? O nosso prato tem um complemento. Ai, que coisa mais linda! Ai, deixa eu sair. Ó, bonito, cheiroso. Daqui a pouquinho eu vou saber se tá gostoso também. Topa-se um vinhozinho? Opa! Eu vou escolher esse aqui, Montepuchano, safra de 2021, lá da Vinícola Leone de Venedza, de São Joaquim. Sabe, eu fiz aqui em 2021, os vinhos de altitude de Santa Catarina receberam um selo de indicação geográfica que atesta a qualidade do produto. E é esse vinho que a gente vai provar agora. Agora? Tem o nosso selo de qualidade. É isso aí, não tem erro, gente, esse vinho. Delícia, eu vou provar. Primeiro eu vou experimentar parmigiana by Maísa Lopes. Crocante. Ganho o selo de delícia. Um molho maravilhoso. Bom, gente, a batatinha tá me esperando, eu não quero que ela esfrie. Então a gente vai encerrando por aqui? Claro. Para mais informações, basta testar o portal ND+, e lá tem à disposição todas as informações dessa e de outras receitas. Vai lá, prova, experimente. Tchau, tchau. Até o próximo programa. Até a próxima receita. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.